Uma história eu vou contar de uma viagem de muito trabalho e alegria que começa no meio do sertão e vai até o mar da Bahia. Que essa terra é cheia de riqueza e beleza não é novidade? E lá onde o céu é estonteante e o vento invante, foi encontrado um tesouro bem abaixo da terra, no meio da serra, uma rocha brilhante. Com ela se faz quase tudo o que a gente vê, mas veja você, carro, trem, avião e de ferro também se faz, além de tudo e um pouco mais, a força dessa nação. E no meio do caminho, entre Caetité e Ilhéus, entre o cerrado e o mar, tem muita história para contar. Tem o Baitaba, Bongogi, Jequié e Itajibá, Manuel Vitorino e Itagi, Aiquara e Contendas do Sicorá, Uruçuca e Biasuce, Mirante e Aurelino Leal, Tanhaçu, Barra do Rocha, Rio do Antônio e Lagoa Real. E para não perder a hora, ainda tem Brumado e Livramento de Nossa Senhora. Na outra ponta do estado, pelo mar de Jorge Amado, vamos levar para o mundo muito mais do que produto. De lá vem desenvolvimento, para o nosso povo uma vida com menos tormento. Em troca, vai grão e minério, Carregado de amor e cuidado, dessa gente boa que abraça quem está do lado. E por cima desse trilho que começamos a construir, além de ferro, soja e milho, passa o trabalho de um povo, que todo dia, com muito esforço e alegria, mostra que a locomotiva do Brasil está voltando a ser a Bahia. Essa é uma homenagem da BAMIM ao povo baiano. BAMIM, cuidando de quem importa, cuidando do que importa.